Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br Nesse domingo maravilhoso, dia 30 de maio de 2021, o mês já tá acabando Eu vou te passar todas as promoções aqui que valem a pena Hoje a gente tem uma promoção da Gol com passagens aéreas com até 23% de desconto É um desconto bem legal, parece pouco, mas vale muito a pena E eu acredito ser a melhor promoção disparada aí de hoje Fique comigo nesse vídeo que eu vou te passar todos os trechos e como é que você faz Pra pegar essa incrível promoção da Gol, roda a vinheta E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real Te passando somente essas melhores bagatelas e opções de viajar muito mais barato hoje, tá? Além disso eu tenho um curso completo que é o Mineiro Profissional Se você não conhece ainda, tem até um workshop gratuito que você pode conhecer Que tá aí na descrição do YouTube, vale a pena você dar uma olhada, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site Com certeza todos os dias, toda hora Que é o descontopassagensaereas.com.br Como você pode estar vendo na sua tela É aí que eu sempre coloco todas essas opções Essas bagatelas de passagens aéreas promocionais pra vocês Todo dia tem desconto bom, todo dia vale a pena você aproveitar Não tem boi pra ninguém, realmente a Gol vem feito um excelente trabalho Domingo é a melhor data, tá? Pra comprar passagens aéreas, você pode ficar despreocupado E pra você pegar essa promoção aqui comigo da Gol É só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube Que vai cair exatamente nessa tela Fica uma coisa muito mais fácil de você encontrar essa promoção, tá bom? Então, basicamente, hoje temos passagens aéreas saindo do Rio Vitória, BH, São Paulo, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre Fortaleza, Belém, Manaus, Floripa, São Luís, Goiânia, João Pessoa e Manceió Todos já estão com desconto aplicado E todos aqui, no caso, também são ida e volta Melhor promoção desse domingão Provavelmente você tá vendo esse vídeo, né? A noite, né? No domingo E no caso, realmente, se você estiver pesquisando Vai sempre primeiro na Gol Vê os preços, tá? Geralmente os preços da Gol são melhores Principalmente nesse domingão A noite, tá? Isso aí é batata Pegar uma promoção da Gol é fácil Nesse momento atual, ok? Pessoal, a promoção eu vou deixar o link pra vocês É só você clicar no clique aqui E aqui você vai cair na página do Passagens Promo da Gol, tá? E aqui é muito legal Eu gosto muito do site do Passagens Promo Acho muito confiável Porque aqui, olha que legal, pessoal Você pode vir aqui, ó Saindo de E colocar a sua cidade, tá? Então vamos supor que eu sou de Brasília Olha a quantidade de promoção que tá rolando nesse momento As datas são pré-estabelecidas Então isso facilita bastante E fica mais fácil de você pegar esses preços Pegar promoções em datas pré-estabelecidas Ou seja, que tem dia, tá? Pra ir e pra voltar A passagem aérea da Gol fica muito mais barato Então sempre se programe em cima da passagem aérea Que fica uma coisa mais fácil E você consegue pegar uma promoção muito melhor a partir daí Ok? Melhor promoção do dia Se você tiver alguma dúvida Se você tiver com alguma dificuldade Coloca aí nos comentários do YouTube Que eu vou te ajudar com certeza Um excelente finzinho de domingo pra você Muito obrigado por tudo Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho